Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que veio na minha Petbox do mês de outubro. Vocês vão ver dois vídeos seguidos, eu com a mesma roupa, porque sim, estou gravando dois vídeos hoje. Então relevem isso, tá? Porque eu estou com preguiça de trocar de roupa cansada, com sono, então vai assim mesmo. A caixinha, vou começar falando dela como sempre, ela é daquelas caixinhas duras, que você não joga fora, que você usa pra guardar alguma coisa. Então ela é bem útil e muito linda, né? E a caixinha desse mês é em parceria com a Lilo. Eu fiquei super feliz quando eu vi, porque eu amo essa marca, amo de paixão. E gente, olha que capricho, olha que coisa mais linda. Bom, aqui dentro ela vem toda delicada, como sempre também, num papel de seda, num adesivinho. E agora eu vou mostrar pra vocês quais os produtinhos que vieram na minha caixinha. O primeiro produtinho que veio foram essas duas colheres. E essa é daquela colherzinha que, conforme a temperatura da comida, vai mudando de cor. Eu acho muito interessante. O próximo produtinho foi esse copo antivazamento. Válvula antivazamento, bico anatômico e é de 207ml. Esse copinho aqui. Então tem essa válvula aqui, que é muito interessante. Porque aí você pode colocar a sossegada na bolsa, que não vai ter perigo de derramar, de vazar água ou suco, nem nada do tipo. Veio também esse shampoo neutro, olhinho sem choro, gente. Isso é muito importante, porque lógico, né, você vai colocar na cabeça do bebê, vai lavar o bebê. E não machuca os olhinhos, não vai arder nem nada. Então veio esse shampoo. Veio esse sabonete líquido neutro, que é a mesma coisa, olhinho sem choro, com extratos naturais. Então, muito interessante também. Esse sabonete aqui. Vem o aspirador nasal. Quando eu fiz o enxoval dos babies, eu comprei esse aspirador dessa marca, gente. E pra quem não sabe o que é aspirador nasal, eu sei que muita gente vai falar, meu Deus do céu, lógico, todo mundo sabe. Mas tem gente que não sabe, assim como eu não sabia até comprar. Esse aspirador nasal, ele serve pra desentupir o narizinho do bebê. Então, quando o bebê tá gripado e tudo mais, o que que você faz? Como que é utilizado? Você aperta aqui, ó. Você aperta, enfia o narizinho do bebê. E na hora que você colocar aqui, aí você solta. Então, ele vai puxar tudo o que tá congestionando o nariz. Então, vai puxar todas aquelas coisinhas, né, que deixa o bebê todo irritadinho, com o nariz entupido. Outra coisa que veio na caixinha, que pra mim foi uma surpresa, não sabia que a Lilo fabricava, foram toalhas umedecidas. Gente, isso nunca é demais. Nunca. Então, assim, é sempre muito bem-vindo. Eu fiquei super feliz que veio também. Gente, eu fiquei feliz com tudo que veio. Eu amei tudo. Gente, e é muito cheiroso. Vocês não têm noção. Sabe o que que me lembra esse cheiro? Aqueles perfumes da Natura Mamãe Bebê. Nossa, igualzinho. Muito cheiroso. E ele é bem grossinho, sabe? Ó, você pode esticar, que não arrebenta. Então, já gostei. Não usei ainda no bumbum dos bebes, mas tá provado já o cheirinho. E eu já vi que é bem resistente. E por último, que veio na caixinha, foi esse conjunto de alimentação termossensível. Mais prático e seguro. Prato e duas colheres que mudam de cor. Então, esse pratinho aqui fundo, que é ótimo, gente. E vieram duas colheres aqui. Olha que lindo. Ai, apaixonei, gente. E acabaram os produtinhos, ó. Caixinha vazia. Bom, gente. Essa foi a caixinha de outubro. A Petbox. É uma caixinha de assinatura que você assina e recebe aí na sua casa vários produtos surpresas. E produtos bons, de qualidade, de marca. E como estamos com parceria com eles, vocês usando o meu cupom de desconto, que é GL10. Vou deixar passando pra vocês aqui embaixo. Vocês terão desconto na assinatura 10%, gente. Então, compensa muito. Porque se vocês forem pegar algum desses produtos e querer comprar separadamente, pesquisar na internet. Você vai ver que, às vezes, um produto paga a caixinha toda. Então, lembrando que na assinatura, vocês usando o meu cupom de desconto, vocês ganham 10% de desconto. O mais legal de tudo é você esperar ansiosamente pela caixinha pra saber quais os produtos que vieram na caixinha. Porque são produtos surpresas. Você não sabe. Gente, eu fico super ansiosa. Já querendo abrir logo de uma vez pra saber quais os produtos. E toda vez eu me surpreendo. Toda vez eu gosto dos produtos. São produtos bons, de boa marca, de qualidade, como eu falei pra vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um gostei. Se inscrever no canal, que ainda não é inscrito. Me seguir no Instagram, que é arroba Gletai. No Snapchat também, que é Gletai. Gente, eu queria avisar vocês que eu estou participando de um concurso da Melius. É um desafio. E esse desafio vai lançar uma nova youtuber. Vai ajudar a divulgar o canal. E vai ter um prêmio de 20 mil reais. Quem não quer 20 mil reais, né? Esse desafio é da Melius. Em parceria com a Tassi, com a Nina e com a Evelyn Hegley. Então, gente. Eu preciso muito da ajuda de vocês. E pra vocês me ajudarem, é muito simples. Eu vou deixar aqui no bloco de informação um link. Então, vocês clicam nesse link. E depois, cliquem em votar. Pronto. Vocês já vão ter votado em mim. Isso me ajuda muito. E quem quiser me ajudar mais ainda, é só compartilhar com os amigos. Pedirem pra eles votarem em mim também. Compartilhar com os amigos, com a avó, cativos, parentes, com a papagaia, cachorro, gato. Eu sempre falo isso. Mas compartilhe com todo mundo que vocês quiserem. Que aí vocês vão conseguir me ajudar muito mais. Gente, muito obrigada a todos que votaram. Quanto muito com a ajuda de vocês, ok? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Eu estou aqui com a Raíssa. Olha que linda. Oi, tudo bem, galera? Prazer pra gente. O que você tá achando do evento? Oi, gente. É minha segunda vez aqui na Pai. Eu tô amando. Na primeira vez foi um sucesso.